Vamos lá, vamos lá Tudo que eu queria era saber por mim Tudo que eu te interesso saber bem Só que eu te currir Tudo que eu mirei ser Tudo que eu te interesso saber bem Tudo que eu queria sai por mim Vocês estão fazendo o meu mesmo Agora signo a minhaुt Eu sempre państw e tenho Não mês me Cançam ativeiz e estou com jinho Nós션 a levantar a dots Eu não posso me acabar Mas ele devia a nada Mas não bromei a Somebody Cadia esse filho Música 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 Música